Fala galera da Canibal TV, Viking na área, trazendo um quadro novo pra vocês, que são os treinos em meio a minha preparação aí rumo ao PRO, rumo a Portugal, que é a competição mais próxima internacional que nós temos. E ao longo do treino eu vou explicando um pouco pra vocês a escolha de cada exercício. Conto muito com a participação de vocês nos vídeos, comentando, fazendo perguntas, o que vocês querem assistir no canal, o tipo de conteúdo pra trazer mediante essa preparação. E obviamente, como é um quadro novo e estou aqui pra vocês, gostaria de começar com nada melhor do que um treinão de perna, full legs, completasso, pegando aí o quadríceps, que sempre foi um dos meus pontos fracos e a gente tá conseguindo deixá-lo aí um dos pontos mais fortes do físico. Isso foi um feedback dos árbitros nos primeiros campeonatos do ano passado, assim como melhorar a densidade e a definição e a profundidade dos cortes. Então, acompanhem, espero que gostem e vamos pra Valhalla! Transcrição e Legendas Pedro Negri Com a abertura do treino, fiz quatro séries de 15 repetições, muitas vezes no pico de contração fazendo uma pausa aí de um a dois segundos, justamente pra aumentar o fluxo sanguíneo da região, prefadigar o glúteo, eu consegui aproveitar mais o quadríceps agora, nos próximos exercícios escolhidos a dedo. Beleza? 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 O que é isso? O que é isso? No caso eu fiz como se fosse 30, então 10 movimentos do início ao meio, 10 movimentos do meio ao fim e 10 movimentos completos. Justamente para trabalhar em todas as angulações e conseguir otimizar o trabalho de quadríceps. Vamos lá, tem mais duas séries ainda nesse esquema, 10-10-10, totalizando 30 repetições aí cada exercício. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Até porque eu tenho o LCA rompido, joelho esquerdo, para quem não sabe. Isso uma vida antes do fisiculturismo e mais ou menos o que me fez adentrar no esporte foi aumentar e pegar muito gosto do fortalecimento de perna por conta dessa deficiência. Então vocês vão perceber que eu exploro muito exercício no lateral, até por conta de atrofia reflexo, por lesão. Faz tempo que eu tive minha lesão, só que a estabilidade do joelho não é mais 100%, então eu gosto de focar justamente para estar buscando sempre a simetria dentro do esporte. E aqui eu mantenho a técnica, lá no pico de contração eu seguro de 1 a 2 segundos, e nesse eu já conheço um pouco mais a máquina. Então, normalmente eu começo com 40 quilos de cada lado, e a cada série eu faço de 4 a 5 séries. Eu vou baixando as repetições, aumentando a carga, até chegar aí a fazer 200, 240 unilateral. Então, fica uma carga bacana, um exercício bem enfático, continuo trabalhando mais o quadríceps do que o glúteo, que ele já fadigou faz tempo, e até por conta da postura que mantém o glúteo mais alongado, a gente gera uma insuficiência passiva nele por alongamento, o que faz com que o quadríceps trabalhe melhor. Vamos embora. Aí de casinha, exercício no lateral, começou com perna esquerda, primeira série, fez as duas, descansa, segunda série, começa para a direita. Porque normalmente, a perna que a gente começa, o psicológico, até por questão de algia, de dor, de queimação, ele está mais descansado. Então, a perna que tu começa, você sempre foca um pouco melhor, e aí como você já vem sofrendo de uma perna que fez, e vai para a segunda, a segunda, eu não digo que é um trabalho ruim, mas ele não é tão enfático quanto a primeira. Então, o princípio da simetria é legal você ir trabalhando as duas, em algumas máquinas eu não faço isso. Uma particularidade minha, por conta do joelho direito, que eu sinto um pouco em determinados movimentos, aqui na extensora eu não estou sentindo, então eu faço essa troca. Mas quando eu começo a colocar muita carga, como no leg muitas vezes, e eu faço aquele pico, num ângulo de 90 graus, muitas vezes eu sinto onde eu tive uma tendinite. Na realidade, é um desgaste que eu tenho, é uma condromalácia, é isso, muitos indivíduos, muitos atletas, homens e mulheres possuem, por conta de outros esportes, até de outras atividades que beiram não só os esportes, mas até profissionais, e aí eu começo sempre pela perna que é dolorida, porque se eu não aguentar a carga, como a esquerda já aguenta, é muito mais fácil você destreinar uma perna e aproximar da sua perna que é lesionada, do que você fazer o contrário e nunca conseguir a tão sonhada simetria para o esporte. Então fica a dica aí, muitas vezes, de você ir fazendo esse balanço. Início de posterior, né? Iníciozinho de posterior, como para abrir, a gente fez a elevação pélvica, não vou falar para vocês que não pega posterior. É um excelente também exercício para posterior, a ênfase foi mais no glúteo, só como eu já tenho o glúteo um pouquinho mais avantajado, é um ponto forte no posterior, mas a gente vai trabalhar sempre um pouquinho mais, porque no perfil, quando você faz a pose, é sempre bom ter a perna um pouquinho mais larga. E aí a gente entrou agora com o flexor em pé, para continuar fazendo esse trabalho de pico de bíceps, e mesmo você reto em poses compulsórias como o quarto de volta, ela continuar com aquele abaloamento e a pose ficar mais estética e mais bonita. Mesmo esquema, vou fazendo de 15, baixando a carga, até conseguir achar aí os worksets com oito repetições. Daqui a gente vai para a mesa flexora e depois cadeira e finaliza o treino completo de pernas aí, para vocês acompanharem o meu caminho ao profissional e ao vídeo evolutivo. E aí Finalizou, né, Fábio? Finalizamos com a cadeira flexora, antes a iluminação não estava tão boa, fiz a mesa, ambos eu fiz no estilo rosca 21, então igual eu fiz o rack de início para vocês, vou estipulando a carga, começo de 15 em 15, ver se rosca 30 é rosca 45 e assim vai, conforme eu vou achando as séries de trabalho, eu vou determinando o número de repetições, sempre de uma forma onde eu trabalho com bastante volume de movimento, que é o que funciona muito para mim, então eu preciso bater bastante, eu treino perna de assim já não, então se fizermos as contas aí por semana, meu volume de treino de inferiores é de 30 a 50 séries aí por semana, é muita coisa, mas até para quem tem uma condroma laça no joelho, é uma forma que eu não sinto dor, eu batei dia sim, dia não nas pernas e a evolução está vindo, ano passado eu fui bem comentado entre os árbitros como um dos atletas da Clássica que mais conseguiu evoluir do início das competições até o final e agora é isso, o esporte é esse, para não só se agradar, mas agradar os árbitros, para cada vez entrar dentro da linha, da categoria e espero que vocês tenham gostado do nosso treinão de perna, vem mais destes por aí, se vocês comentarem bastante, fizerem bastante barulho, tem muito mais para mostrar, não só de inferior, como também os treinos aí específicos de superior e essa caminhada rumo ao pró, esse ano na Canibal para vocês, muito obrigado por acompanharem, Vitório Valhalla!